oi maria aqui seu primeiro vídeo no canal agora de moda oficial sabe contar uma história história tem muita nesse lugar para começar meu pai trabalhava ali eu estava brincando com a menina a menina andava de bicicleta eu não sabia andar de bicicleta meu pai tinha uma bicicleta grande né e eu lá pequitinha querendo saber andar de bicicleta também peguei a bicicleta do pai e saí empurrando mas que a merda caiu em cima de mim e eu fingi que não estava sentindo dor segurei e não chorei eu falei oh rei pa para ninguém perceber que eu tinha machucado fiquei caladinha a misericórdia tenta fugir da câmera não não é fugir da câmera eu estou aí para um lugar que a bicicleta caiu em mim ah tá ai 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 tá vendo que é toco ali ali no barranco criatura tô vendo então eu saí de lá e vim até na que é toco ali e a bicicleta caiu em mim tá certo uma piada você sabe contar piada não não porque que você não sabe contar piada ah porque eu sou ruim para contar piada né certo um eu não guardo na cabeça dois eu vou contar piada eu acho que eu começo a rir antes de eu contar ela ai 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 para de gravar pelo amor de Deus para de gravar olha como ela está sexo no primeiro vídeo olha então tá bom gente muito obrigado e olha que paisagem linda que a gente está aqui gravando nesse dia maravilhoso esse dia x do x de 2021